Bom, estou muito feliz, realizado, de poder vir aqui até a Argentina e ganhar. Não esperava que isso fosse acontecer, sabia que eu tinha um bom carro, mas o Felipe, o Gianluca e até o Matias iam pressionar muito na primeira corrida. O Matias me deu uma pressionada nas primeiras voltas, depois eu acho que a pressão dos pneus veio até onde a gente queria e eu pude ter um carro um pouco melhor. Consegui ultrapassar o Gianluca numa manobra de X ali na curva 1 e o Fraga foi graças à equipe de pitstop, os meninos mandaram muito bem. Então só tenho a agradecer a eles também, desde o início do fim de semana, tendo um bom carro, tenho que agradecer a eles e aos meus engenheiros por terem me proporcionado isso. E agora na corrida também, um excelente pitstop, uma excelente estratégia para a gente garfar essa liderança e poder vencer a primeira corrida. Mas estou muito feliz por ter ganhado mais uma vez, por ter, eu acho que, mantido a minha diferença na liderança. E vamos que faltam três etapas aí para a gente confirmar esse segundo título. Agradecer a Stock Car que me deu a possibilidade de estar na categoria, de correr aqui, ante a minha público. E hoje, sem dúvida, uma vitória que não vou esquecer jamais, porque autódromo com muita gente. Ganar em Stock Car sempre é importante e ainda um pouco mais em minha casa. Então, agradecer a Toyota do Brasil e a Toyota Argentina, a todo o equipe full-time. Estou muito feliz e hoje, sem dúvida, vai ser um grande dia para mim. Impressionante, sim. Eu achei a gente gostou muito de Stock e eles me acompanham a mim na TV também. Então, estar aqui com o carro em si, olhar a corrida em vivo para todo o público argentino foi muito importante. E, eu falo, que não seja último ano, que próximo ano também estejam aqui e podamos disfrutar de uma grande categoria como vocês estejam. Agradecer a todos os brasileiros por o carinho de sempre lá e a todos os argentinos de carinho aqui. Obrigado a toda torcida.